Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passa gamers, espero que estejam bem com vós outros, já sabe, ser feliz, novo jogo aqui no canal Pália. E hoje teremos aqui para ajudar a vós outros que estáis começando, és um jogo que está em Steam e Epic Game, és gratuito. Hoje vamos comprar uma mochila para aumentar a capacidade de carga para podermos transportar más coças, recorrer más coças e o local onde nós teremos que comprar a mochila é aqui, na Tenda General. Já vês aqui uma mochila e um arco do outro lado, se virem-nos aqui tem semilhas. Teremos 16 espacios, necessitámos de mais espaços, também é só um objetivo. Aqui também podes vender, até vender e comprar. A mochila tens que ter 500 em ouro. E agora já teremos 3 espacios de 8. Já teremos mais capacidade na mochila. Já que teremos que cosechar cenórias, aprovechámos para comprar mais semilhas, batata, cebola, algum de um não compro. Vamos comprar só estas. E aprovechámos para vos dar a dica como se sembra. Me gusta mucho Palia, porque no és um jogo violento, és um jogo tranquilo, entretenido, tem muchísimas missiones. A seguir acima o santuário do dragão e volvemos a nossa granja. Já sabes, comparte, dá-lo like e se feliz. O que podes vender na tenda, que também podes comprar. Aqui é um hornilho para uma fundição. Aprovechámos, quitá-nos já os espaços. Teremos 3 espaços completados. E voltamos a fundir pedras de ladrilho. Bem, teremos que cosechar uma cebolla. Eu tenho 4. E aprovechámos para sembrar também. Aqui é para regar. Não é necessário regar, já temos aí um tomate. Aqui teremos uma cenória. Vamos à mochila. Entremos aqui mais uma cebolla. Entremos aqui mais uma cebolla. Entremos aqui mais uma cebolla. Aprovechámos também. E sempre entramos. Entremos aqui mais uma cebolla. E sempre entramos. Vamos lá. Vamos lá. Aí. E aprovechámos para regar. Se rega mais ou menos 3 vezes. O que tenho que comer. Já te disse. E não temos que cozinhar. Com as peças não. para cozinhar, mas já temos aqui no armazém capacidade de 8 anos, que podemos armazenar, quitar da mochila e aí quedar mais leve. Vamos aproveitar para vender cebolhas, comemos um peixe, não há correio, abri, cebolhas, 30 monedas por cada cebolha e assim já que damos dinheiro em 5 minutos, é quando vai o envio. Então chau chau, bye bye a todos. Já sabes, se tens alguma dúvida, deixa-nos aí um comentário, mas principalmente ser feliz. Conta-nos também o que parece este jogo, agora com a mochila podemos ir a correr mais coisas. A seguir haremos a missão do santuário, do dragão, vamos comungar. Líria do sol, dá-me muito dinheiro. Temos aqui uma rocha, uma piqueireta, um pico, um mineral de cobre, e três na piedra. Então, até a próxima, um chau chau, bye bye. Fui! 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 Fui!